Oportunidade é mais urbanismo. O Terras Alphaville já está pronto e liberado para construir. Venha conhecer e se encantar com a linda área de lazer. Piscinas, quadra de tênis, salão de festas, churrasqueira, campo gramado e muito mais. O condomínio possui terrenos a partir de 300 metros e uma portaria com segurança 24 horas. Aproveite o desconto de até 25 mil reais e compre seu terreno. O novo acesso é direto pela Washington Luiz, por uma avenida que chega direto à portaria. Os terrenos são a partir de 99 mil à vista. Temos parcelamento em 180 meses ou até 21 vezes sem juros. O plantão de vendas fica no local. Acesso pela Washington Luiz, no quilômetro 449. Informações 0800 942 9090.